Bom pessoal, eu sou o criador do canal A Arte do Plantio e estou aqui para dar uma dica para vocês. Está aqui, eu vou ensinar como você ter o capim santo, mas ter ele bonito. Isso aqui é uma erva muito boa para a saúde, para fazer chá, tem os seus benefícios, muito benéfica para a saúde. E ela se encontra desse jeito aqui, sem crescimento, as folhas pequenas. E vou estar dando um macete, explicando como tratar dela para dar algumas folhas robustas e o pé crescer. Não é só ter o vaso grande, a vasilha dela grande, mas existem outros fatores. A terra tem que estar bem preparada, a terra boa, já ensino aqui no canal a fazer isso. Usar farinha de casca de ovos, a qual eu também ensino aqui no canal. E é o jeito que ela está. No caso, eu quero que ela se desenvolva bem para vocês verem. Então eu vou fazer ela mudar nesse vaso maior aqui, nesse vaso grande aqui. Aqui já tem já drenagem de pedra, eu não coloco manta, sempre deixei assim mesmo. Coloco pedra de construção mesmo aqui, atampando a curaçãozinha e sempre deu certo. Outra coisa, já que é uma planta que tem que ficar no sol o dia inteiro, o ano inteiro, ela tem que ter bastante terra. Porque uma coisa que muita gente sofre é porque o caqueirinho é miudinho, é pequeno. E assim que ela esquenta aqui, já aquece exageradamente a terra e queima as raízes, deixando a planta fraca. Porque isso aqui é igual a babosa, né? No caso, é molhar só amanhã e pela noite e só o dia inteiro, para ela ter um bom desenvolvimento, para ela absorver a radiação solar, né? Então está aqui. Vamos ao que importa. O primeiro passo, vamos à terra. Você pega o potencializador que eu ensino a fazer e coloca para cada 3 quilos, 3 colheres. 3 colheres de sopa. 3 colheres de sopa cheias da farinha de casca de ovos que eu ensino a fazer aqui no canal. 1, 2, 3. Aqui tem menos, ó. Aqui no balde tem menos. Então vamos colocar 1, mais um pouquinho, né? Vai dar duas, porque derramou um pouco fora. Pronto. Só duas aqui, tá bom. Misture muito bem. Até, tá totalmente bem misturado isso aqui, ó. Isso aqui é tudo terra preparada a custo zero. A gente só vai no terreno, né? Ou pega qualquer tipo de barro. Não tem... A terra não tem nenhuma escolha. No terreno onde você encontrar, você pode pegar. Sendo uma terra boa, ou mais ou menos, ou ácida, ou fraca, ou grudenta. Porque eu preparo 100% que vocês vão estar fazendo de graça, né? O gasto com esta terra praticamente é muito baixinho, muito pouco. Porque tudo que você vai precisar, você vai encontrar na própria natureza. Nos restos de frutas e verdura, que é para fazer o substrato, né? Fazer a compostagem. A qual eu já ensino aqui no canal como fazer a compostagem. Você mistura aqui muito bem, já está bom aqui, ó. Agora vamos para este passo aqui, ó. Mistura. Para ficar totalmente bem misturadinho. Porque essa vasilha aqui, ó. É a vasilha definitiva. Então vou dar uma balançadinha aqui, ó. A terra de baixo, ela sobe, ó. Pronto. Ela vai virando sozinha. Ela está bem solta, né? A vantagem da terra é que a maneira que eu ensino a fazer, a preparar, ela fica soltinha. Igual um cuscuz. Por que ela fica soltinha? Porque tem uns ingredientes que eu misturo na preparação da terra. A terra tem que ser bem preparada. No caso aqui, não tem nada de coisas comprado. Toda essa terra aqui é preparada, ó. Por aqui vocês veem, né? Que só tem resto de folhas podres, casca de ovos estragada, que eu ponho junto e ainda faço a farinha por cima, para jogar. Pronto, está bom. Agora, o próximo passo. Está aqui o capim santo. Cuidado para vocês não inverter, não pensar que citronela é capim santo. Vira assim um pouco, balança a vasilha. Na hora de fazer a muda, não há necessidade de molhar. Olha o jeito que ela está, ó. Não tem como desenvolver. Está aí, ó. Uma planta desta maneira não vai desenvolver. Aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Não queremos que a muda sofra, mas também não podemos deixar com esse excesso de raiz. Que tem que ter raiz nova para sugar novos nutrientes. Aqui, ó. Temos que tirar todas essas folhas podres. Por quê? O oxigênio, dessa renovação que estou fazendo, ele tem que chegar até as raízes. Então, todas as folhas que estão murchas, secas, tem que ser tiradas. Então, você tira. Que aí, vai ter aqui os brotinhos que só vai nascer depois que eu arrancar seca. Se eu não arrancar as palhas secas, ela não vai ser brotos novos, renovados. Então, temos que tirar todas as folhas secas. Tirar mesmo até descobrir o caule dela, né? A parte de onde está a gemazinha do novo broto. Se não fazer isso aqui, ó. Sem chance. Não vai desenvolver o pé de capim santo. Ele não vai se renovar. A renovação dele depende de boa terra, bastante espaço, sol o dia inteiro, água duas vezes por dia. Pela manhã e pela noite. E também a limpeza. Praticamente, as folhas já estão já soltas. Ela está bem frouxa, né? Bem soltinha, ó. Eu puxei aqui, ó. Ela tem que ir até embaixo. Ela dá oxigênio no local onde está vindo o novo broto. Se ela não chegar onde está o novo broto, descobrindo ele. Para o oxigênio, o ar passar. Sem chance. É uma aqui, ó. Está aqui já embaixo. Só não nasceu porque estava coberto com uma falha. Então, está cheio de novos brotos. Mas ele não vai sair. Ele não aparece justamente por causa disso. Por falta de limpeza. Então, limpeza é essencial. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Com 30 dias já começam a aparecer os brutos, os novos brutos. Com dois meses isso aqui está uma moita enorme, vai estar o pé novo, cheio de brutos novos. Está bom. Não queremos ofender muito as raízes mais grossas, mas essa parte aqui é necessária tirar toda, porque queremos que venham novas raízes para sugar os novos nutrientes da terra. Então vamos fazer o seguinte, vamos cortar mais ou menos ao meio aqui. E essa terra aqui vai servir para jogar dentro da compostagem. Não queremos fazer o pé sentir, mas tem até um outro tipo de planta aqui que não é capinsanto. Vou deixar a parte para botar em outro lugar. Vamos segurar aqui e vamos tirar essas ervas daninhas aqui. Vamos ver aqui. Pronto. Está bom, agora vamos ao mais um passo. Esta terra aqui, ela é rica em areia. Então ela vai fazer o que? Vai servir para ajudar no dreno aqui. Não queremos que a água que joga em cima caia em cima e já vá para o chão. Porque aí você está mandando a água diretamente para o solo. Mas a água não ficar dentro do caqueiro pelo menos 16 segundos é cruel. Não pode ficar presa dentro, mas também não pode sair de vez. Porque se você põe essa sem nenhum dreno embaixo, a água fica junto. Aí isso prejudica a planta. Que chama planta embebedada. A planta embebeda na água. Tem plantas que até morrem se passar 3 a 4 dias. Bom, já deu uma adiantadinha, né? Então a intenção é que ao molhar a água não saia de vez para o solo antes de fazer o trabalho que é encharcar as raízes, né? Molhar as raízes e também não demorar. Nem demorar muito dentro do caqueiro a água e também não ir de vez para o chão. Outra coisa, cada vez que vocês forem molhar uma planta, se vê que ela está saindo muita água, senão você está molhando demais. Aí toda a vitamina que você vitaminou, a compostagem, o enriquecedor da terra, né? Que é a casca de ovos. Toda essa vitamina está indo para o chão. Já que você não tem como parar essa água de volta. Então molhe sempre na medida. Colocou água. Ao aparecer a primeira gota de água pelo chão, pela raiz dela, pelo dreno aqui, você pode parar de molhar. Porque senão você vai estar lavando a terra e comprometendo a força do seu adubo. Então molhou. Apareceu a primeira gota de molhagem no chão. Pode parar. Algumas pessoas vão ter a base, né? De molhagem, de colocar por 200 ml. Algumas pessoas já tem a base, né? Que é pessoas que já estão acostumados a molhar a planta. Então ele vai colocar aquela determinada vasilha. Por dia ele já sabe que só vai aquela vasilha. Pois mais do que isso, está lavando a terra, está estragando a terra. Deixando fraco. Então vamos usar o passo seguinte. Aqui a sua muda. Não ofendeu a raiz. Levante tudo aqui. Aprenda tudo nas mãos aqui, ó. Pode ver que a raiz aqui com todo carinho, ela está toda aqui. Isso quer dizer que essa planta não vai mais ser murcha. Eu quero que tampe até que assim de terra. Por quê? Que eu quero que potencialize os novos brotos do capim santo que vai aparecer aqui. Então você vai ter um capim santo robusto, grande. Ele vai ser bem tratado. Porque ele vai estar com a terra bastante adubada. Não se esqueça que o capim santo é de sol o dia inteiro. Então ele tem que ficar diretamente no tempo. Ele não pode ficar guardado. Quando você guarda uma planta, ela não pega a claridade ideal, a temperatura ideal do sol. Ela fica minguada, fraca. Porque o sol tomei a vitamina não só para os seres humanos, e sim também para as plantas, né. Então tem plantas que é de meio sol, outros é de meia sombra. E outros é de sol o dia inteiro. No caso dessa aqui, ó. Você que puder visitar o meu canal mais antigo, que é canal de tecnologia. Eu vou deixar um card no final e também um i do lado direito superior da tela. Falando sobre o meu antigo canal. E você dá um clique em cima e você vai estar a par de tudo. Aqui tem uma lista aqui, ó. Na vasilha eu coloquei um pouco mais acima. E essa lista aí vai determinar a quantidade de terra que você vai colocar mais ou menos, né. Você vai estar mais ou menos ligado na quantidade de terra. Tá aqui, ó. Então daqui o tempo vai estar muito bem resistente isso aqui, ó. Muito maior. As folhas do capim vai crescer enormemente aqui, ó. Porque ela tem espaço. E além de espaço, também ela agora tem adubo, né. Tem substrato, tem tudo. Faz tempo que eu estou com essa planta aqui. Não só com essa. Ó, essa daqui mesmo tá precisando ser até enterrado melhor. Essa aqui ela já tem raiz, ó. Eu vou colocar ela enterrada um pouco mais. Ela tá muito na flor da terra aqui, ó. Aqui ela vai estar bem enterrada e vai começar a sair a nova protaica, né. Vai brotar. Então desde já um grande abraço a todos. Você que puder deixa o seu like, se inscreva no canal. E um grande abração a todos. E aí Tchau!